Boa tarde, tudo certo? Vou passar um vídeo pra vocês aqui de um trator, aqui ó, é um CBT 2105. É, pra quem tem trator CBT, que sabe que ele é meio ruim de freio, né? Vou passar pra vocês aqui, ó. Nós fazemos adaptação freio a ar no CBT, ó, aqui ó, adaptamos um eixo, com os cuicão, ó, aqui ó, cuicão de freio, tá aqui o compressor, compressor de ar, com a bomba hidráulica acoplada aqui, ó. Aqui tá a bomba hidráulica aqui, ó, bomba hidráulica acoplada, aqui ó, mudamos o filtro de ar dele, o bujão de ar, ó, preservatório de ar, né, no caso, preservatório de ar. Esse aqui nós instalamos peso na frente, ó, aqui ó, vou instalar os pesos na frente, nós instalamos direção hidráulica nele, tá aqui o sistema de, de pistão aqui, ó, ó, a direção hidráulica, e coloquemos também freio a ar no, na tração dele, aqui ó, aqui ó. Aqui ó, pegamos uma cuica na tração, ó, você pisa no freio, ele aciona os pedais do freio, aqui tá o pedal do freio, ó. Aqui ó, então o pedal do freio, no caso, esse aqui nós instalamos, ó, a direção hidráulica nele, eu vou funcionar ele aqui pra vocês verem. Aqui ó, isso aqui ó, isso aqui é a direção, a direção que nós instalamos nele, ó, aqui ó, direção hidráulica, olha lá o tanto que ele vira, ó, 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 vira para o outro lado também, ó, tá? Aqui ó, aqui ó, o freio estacionário, ó, aqui ó, vou sortar o freio, ó, sortei o estacionário dele. Aqui ó, vamos fazer uma pequena apresentação aqui só do freio dele, ó. Ó, aqui ó, freio muito bom, muito bom o freio. Aqui ó, é isso aí pessoal. Aqui o freio estacionário, ó, aqui ó, ó, freio tudo estacionário agora. Estacionário nas rodas dianteiras. E o freio na tração a ar também. Se alguém tiver interessado, aí segue o telefone no vídeo ali. E tamo aí, ó, fazemos instalação de freio a ar aí, ó, CBT ou... Qualquer trator que você quiser colocar freio a ar aí. Ok? Boa tarde.